Música Cale o chirecos Evans, call me Gian Futele I'm losing my fucking mind Música 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 Nha tempo é pouco e a minha niga não tem que base Fucando pronto, sempre pronto pra dispara Se o jogo na minha estrada não cata para Na comim, madafucka, que eu vou falar X de nigga quem pensava me era brada Que hoje em dia nem sequer nunca safada Amor e grana, ilusão de pitada Mas no fim não tacava sem nada O grado é pouco e é pra mim encanada X de cabras com atitudes de pitada Que finge amor, mano assim é facada De X de bradas quem pensava me era brada E hoje em dia bom pra mim encanada Sem quebra bota e que safada não sabe nada X de putas com amor disfarçada Que vive vida, vive mesmo sem nada Nha tempo pouco e a minha nigga não tem que passar Com o carro pronto, sempre pronto pra dispara Sem o jogo na minha estrada em cada para Lago me mandava cargar me era brada X de nigga quem pensava me era brada Que hoje em dia nem sequer nunca safada Amor e grana, ilusão de pitada Mas no fim não tacava sem nada Nha tempo pouco na comica, me fala Caga na boca, na puta de um chavala Nha tempo pouco na comica, me fala Caga na boca, por puta de um stala Dinheiro é porto comigo, hoje em tem que rala E o dinheiro eu troco, tem que punha apenas trara Sai disso o foco, eu gosto e cruzei a fase grana E vive um dia de que algo da alma If it's call me G and futile, I'm losing my fucking mind 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 I'm losing my fucking mind